Eu vivo longe de tudo que sei, não se fala mais disso, eu sei, eu sei pra você, o que não importa saber, hoje não passa de novo. Onde está a raiva que a lucidez escondeu, e escondeu, e escondeu. Onde está a raiva que a lucidez escondeu, e escondeu, e escondeu. Onde está a raiva que a lucidez escondeu. Queria ser melhor depois, conseguiria ser o herói das estradas, tudo o que você queria ser. Sei o segredo, você tem medo. Onde está a raiva que a lucidez escondeu, e escondeu. Onde está a raiva que a lucidez escondeu, e escondeu. Vai. Onde está a raiva que a lucidez escondeu, e escondeu. Onde está a raiva que a lucidez escondeu. E aí, é isso aí, take it simple, take five I said I said Eu sei que eu tô aqui, provoca Ah, ah, ah